Eu espero que todo mundo esteja bem, né? Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, tá certo? E vamos iniciar nossa aula, né? Hoje começa a ter a segunda chamada, para quem não fez o simulado, né? Tem a segunda chamada, tá certo? A página que eu passei para vocês, para casa, foi 184, certo? E 185, tá bom? Que era sobre o numeral, que nós estudamos na aula passada. Recapitulando, quais são os tipos de numerais? Com a classificação dos numerais, eu posso classificar em quatro tipos. Que tipos são esses, hein? Quem é que lembra? Lembram, gente? Ou não? Cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Muito bem, Annalise. Cardinal, né? Ordinal, fracionário e multiplicativo. Hoje, nós vamos fazer essa correção, tá bom? Então, vamos lá. Página 184, primeira questão. Vamos lá. Circule os numerais das frases abaixo, certo? Letra A. Em junho, já li dois livros. E aí, qual numeral tem aí? Página 184, meu amor. Bom dia. Vou deixar aqui no chat, tá bom? Página 184 e em seguida 185. Vamos lá, gente. Qual o numeral que vocês circularam aí na frase A? Em junho, já li. Em junho. Junho, na verdade, né? Em junho, já li dois livros. Qual o numeral? Dois. 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 Muito bem. Dois. Então, vocês vão circular o numeral, tá? De cada frase. Muito bem. Nessa frase é o numeral dois. Dois. E esse numeral dois? A questão não tem. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual a classificação desse número, gente? Vocês lembram? Ordinal. Como é? Ordinal. 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 Não. Não é ordinal. Está expressando ordem? Eu falei pra vocês, Idão. Eu dico pra vocês. Que o ordinal, ele tem a ver com ordem. E o cardinal tem a ver com números. Então, cardinal. Isso. O cardinal tem a ver com quantos dados. Está certo? É cardinal. Está bom? Letra B. Cláudio bebeu meio litro de suco. É o que? Meio. 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 E vocês sabem que tipo de número é meio? Fracionário. Fracionário. Isso mesmo. Muito bom. Fracionário. Está certo? Meio, metade. São números fracionários. Muito bem. E C. André recebeu o triplo de figurinhas. Qual é o número? Triplo. 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 E qual é o triplo? Multiplicativo. Ordinal. Não. Multiplicativo. Multiplicativo. Quando der a ideia de multiplicação, é multiplicativo, né? Duplo. Triplo. Quadruplo. Certo? D. Cristina completou 15 anos. Qual o número? 15. Laiane também já colocou aqui no chat, né? 15. Isabela. 15. Isso mesmo. É 15. E o tipo? Classificação? Cardinal. Muito bem, Laiane. Isabela. Cardinal. Alguém? É cardinal. Gente, ó. Cardinal. Sempre, sempre que tiver representando quantidade, né? Que sejam os números... Eu vou dizer de uma forma, tá certo? É pra vocês entenderem. Tá certo? Não que eu... Entre aspas, eu vou abrir aqui uma aspa bem grande e vou dizer assim. Os números normais. Uma aspa bem grande, né? Porque todos os números são normais. Mas é tipo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Todos esses números são cardinais. Tá certo? Os cardinais são esses números, né? Que representam quantidade. Por exemplo, eu tenho dois lápis. Eu tenho duas canetas. Eu tenho 10 livros. Tudo que representa quantidade é cardinal. Tá bom? Estou vendo que vocês estão confundindo cardinal. Certo? Aí, vamos lá. Letra E. Eu fui o décimo colocado na corrida. O número é qual? 10. 10. 10. E ele é o quê? A classificação dele? Ordinário. Ordinário. Isso. Agora sim. Décimo é um número ordinal. Certo? Pedro, fale aí. Para ver se o seu microfone está prestando. Pode falar. Oi, Pedro. Não, não estou ouvindo. Certo? Nesse caso... Nesse caso, o décimo é realmente ordinal, né? Porque está expressando ordem. Muito bem, gente. E um terço das crianças não come frutas. Qual o número? Terço. Na verdade, um terço. Tá certo? Vocês vão circular um terço. Tá bom? Não vão circular apenas a palavra terço. Tá bom? Porque poderia ser... Por exemplo, gente. Se tivesse... Se fosse aí... Dois terços. Três terços. Quatro terços. Você iria circular tudo. Tá certo? As duas palavras. Isso mesmo, Leane. É fracionário. Tá certo? Muito bem, Isabela. Isabelle. Fracionário. Muito bom. E letra G. O primeiro colocado ganhará um carro. Qual é o numeral? Um. Não, tem um aí. Presta atenção na frase. O primeiro colocado ganhará um carro. Primeiro. 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 E esse um aí, meus amores, não é... Não é... Não é uma expressão numeral. É um artigo. Tá certo? Então, é primeiro. Primeiro. E qual é a classificação, hein? Ordinais. Ordinal, né? Ordinal. Muito bem, gente. Ordinal mesmo. É... Ótimo. Vamos para a segunda questão, né? Na segunda questão, nós temos o seguinte aí. Vocês têm que ligar, né? A primeira coluna aos números correspondentes. Aí, vamos lá. O primeiro ponto que tem aí é cardinal. Certo? Quais são os números cardinais que tem aí? Sextagésimo, trigésimo e não. Na verdade, cardinal. Não são esses. Quais são os cardinais? Vinte. Trezentos. Ai, que Deus. É por causa que a minha aluna faz igual. É vinte mil e trezentos. Tá certo? Cardinal. Então, vocês vão ligar o cardinal aí para qual? É para o último ponto, né? Vinte mil e trezentos. Tá bom, meus amores? E ordinal. O ordinal. Sextagésimo, trigésimo e não. Sextagésimo e não. Agora sim. O ordinal, né? É sexagésimo, trigésimo e não. Muito bem. Só um minuto, gente. Agora, o fracionário. Qual é o fracionário? É terço, décimo e milésimo. Terço, décimo e milésimo. Isso. Terço, décimo e milésimo. E multiplicativo? Multiplicativo é quíntuplo, décuplo, décuplo e duplo. Isso. Quíntuplo, décuplo e duplo. Essas palavras são um pouquinho assim complicadas, mas olhem aí. É só vocês observarem o acento, tá certo? É quíntuplo. Quíntuplo. A gente costuma dizer quíntuplo, mas não é quíntuplo, tá certo? É quíntuplo, né? Porque é complicado a gente falar quíntuplo, mas é quíntuplo. É e décuplo, certo? Décuplo. Aí, vamos lá. Então, é isso mesmo, Miguel. Muito bem. Vamos lá. Isabelle, pode ler. Tá certo? A terceira questão. Vamos lá. Não leia a resposta, tá, amor? Leia só a pergunta e as frases. E Fernanda pode ler a quinta, viu? Vamos lá. Pode ler. Complete as frases com os números em quíntuplo. Parênteses. Por extensa. Ela foi a colocada no concurso. Pela vez, escute o que eu digo. Os meus pais comemoraram o aniversário de casamento. O colocado no concurso ganhará um prêmio. Muito bem. Nessa questão aí, os números estão entre parênteses. Vocês vão fazer o quê com esses números? Escrever por extenso. Tá bom? Então... Bom dia, amor. Então, vamos lá. Vocês vão escrever no chat agora só a letra A. Como foi que vocês escreveram aí na letra A? Porque o número que tem entre parênteses é vigésimo, né? Muito bem, Laiane. Isso mesmo. Vocês vão escrever por extensa. Que nem a Laiane escreveu aí no chat, né? Vigésimo. Certo? Vigésimo. Muito bem, Isabela. É, depois eu tenho aí a letra B, né? Qual é o número aí que vocês vão escrever? Pela milésima vez, né? É milésimo. Tá certo? Só que não é o feminino, tá bom? Vai só trocar o O pelo A. Milésima. Tá certo? Pela milésima vez. Escute o que eu digo. Observem que no número, né? No número 20, no número mil, tem um Azinho lá em cima, né? Que é indicando que está no feminino. Tá certo? Ah, e agora a letra C. Vocês escreveram o que na letra C? Quero ver. Vigésimo quinto. Muito bem. Os meus pais comemoraram o vigésimo quinto aniversário de casamento. Muito bem, Laiane. É isso mesmo, gente. Se alguém colocou diferente, vai corrigindo, tá bom? Isso, Fernanda. Correto. Não esqueçam do acento, tá, meninas? Isabela, Fernanda. Correto. E letra D? E letra D? E letra D? Letra D, gente? O que vocês colocaram? O... Milésimo. Na letra D? É milésimo? É o quê? Não é milésimo, não. Primeiro. O primeiro colocado no concurso ganhará um prêmio. Tá certo? É primeiro, né? Tem o um aí. Muito bem. Primeiro. Agora, questão quatro. Vamos lá. Alguém havia pedido pra ler no chat. Quem foi? Tia, eu posso ler? Não. Pode ler, Yasmin. Você lê a quarta e a Fernanda lê a quinta. Ela tinha pedido. Vamos lá. Não lê a resposta, tá bom? Tá. Lê o texto e sublinhos numeral que aparecem nele. A terra é azul. Essa foi a frase do Russo e o Uri Gagarin. Primeiro, cosmonauta a olhar nosso planeta do espaço. Em abril de 1961, nosso planeta possui um quarto de terra e três quartos de água. Poderia chamar de planeta água. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira parte. Daqui a pouco, você lê a segunda parte da questão. Certo, amor? Então, aí, na primeira parte dessa questão, que vocês iriam só sublinhar os numerais. Vocês sublinharam que numerais aí? Quais são os numerais que tem? Tia, eu sublinhei o primeiro, o número três, o 1916. 21161 e o quarto. Isso. Mas, aí, no caso, Emílio, do quarto, amor, você vai... Você tem que sublinhar vocês todos, tá? Tem que sublinhar um quarto, tá certo? E três quartos. Eu estou percebendo que quando tem um quarto, um terço, um quinto, vocês estão sublinhando só uma palavra, né? Mais uma vez, explicando, né? Para vocês não se confundirem. Quando tiver um quarto, dois quartos, três quartos, o número fracionário são as duas palavras juntas, tá certo? Não separadas. Então, tem que sublinhar juntas. Dois quartos, um quarto, as duas palavras. Porque, nesses casos, os números não estão representando apenas uma quantidade, né? Que, no caso, é uma fração, tá bom? Ô, tia, eu posso ler... Tia, eu posso, como eu ainda não li, aí eu posso ler A e B da página 185? É... Pode, tá certo? Vamos lá. Que bom. Oi, amor. A tia, eu consigo me ouvir agora? Sim, consigo. Melhoro perfeitamente, tá bom? Muito bem. Então, todo mundo já sublinhou, né? Quais são os números? Primeiro, certo? 1961, ok? Um quarto, não sublinhe só quarto. Sublinhe em um quarto. E três quartos, tá bom? Sublinhe em três quartos. Toda A, todo o numeral, ok? Letra A. Letra A. O tia, é assim, ó. Complete as colunas abaixo. Planeta Terra possui um de terra, um quarto de terra, três de água, três quartos de água. B, os numerais que você usou para completar a procisão, ação, ordinais, multiplicativos, cardeais ou fracionários. Muito bem. Então, pessoal, vocês iriam completar aí, primeiro a letra A, né? A terra é composta, né? Possui o quê? Um, aí vocês iriam completar com o que tinha lá na... No texto, né? No texto, né? Um o quê? Um quarto. Um quarto de terra. Muito bem. E três... Quartos. Quartos de água, né? Um quarto de terra e três quartos de água. Então, a primeira fica um quarto e a segunda, quartos, né? Três quartos de água. E os numerais, pessoal, são o quê esses numerais aí que vocês colocaram? Vocês marcaram o quê? Fracionários. Eu marquei fracionários. É, isso está correto, viu? É, são fracionários, são números fracionários, tá bom? Então, vamos aí à quinta questão. Fernanda. Quinta questão. Observe os numerais destacados nas frases abaixo e marque um X na coluna adequada. A. Paula tem um quarto da idade de Carla. B. Carla completou o vigésimo ano de vida. C. Marcos tem o dobro da idade de Carla. D. Bruna tem a metade da idade de Carla. E. Carolina tem o triplo da idade de Paula. Muito bem. Oi, tia. Oi. Tia, essa teve um pouco de dúvida. Aí, eu não consegui fazer e eu deixei para a correção da tia. Eu não entendi essa questão. Aí, ficou assim, ó. Certo. É o que eu vou explicar agora, tá bom? Estou observando aí. É o que eu vou explicar agora. Né? Que essa questão era uma questão simples. Porém, poderia causar dúvida em vocês. Né? Por quê? O que é que vocês iriam fazer nessa questão, Emili? Vou te explicar e vou explicar para os teus colegas. Tá bom? Vocês estão vendo que tem aí, né? O numeral. A palavra numeral. E tem assim. Cardinal. Aí, tem. A, B, C, D, E. Original, né? A, B, C, D, E. Multiplicativo. A, B, C, D, E. E fracionário. Da mesma forma. Né? Pronto. Deu dúvida em muita gente, né? Pois eu vou explicar. Aí, vamos lá, gente. A primeira frase. Vamos observar a frase A, né? Que a Fernanda leu. Fala. Tem um quarto da idade de Carla. Vamos observar só essa frase. Quarto. Né? Esse um quarto aí, o quarto. É o quê, gente? É o número o quê? Tracionário. Tracionário, certo? Então, vocês estão vendo os quadrinhos do livro? Sim. Tem a letra A. Observem lá embaixo. E tem o nome. Cardinal, original, multiplicativo e tracionário. Você, na letra A, vai marcar um X. No primeiro quadrinho lá de fracionário. Tá certo? Oi, amor. Tia, eu não entendi o que a tia falou. Pra marcar um X. Tia, eu não entendi o que a tia falou. Tia, eu não entendi o que a tia falou. As colunas, meu amor. Achou? Achou, tia. Achou, né? No primeiro quadrinho, o primeiro quadrinho está representando a letra A. A frase A. Certo? Então, você vai marcar um X em fracionário. Porque o número da frase A é fracionário. Tá certo? Entendeu, Emily? Entendi, tia. Aí, tipo assim, os números que eu acabei de mostrar pra tia, esses daqui, ó. Que eu tenho, aí eu apago, aí eu faço igual que a tia me explicou agora pra fazer. Isso. Apaga os numerais que você colocou e marca só um X. Tá certo? Marca só um X. Letra A, por enquanto, é fracionário. E as minhas falaram? Tia, eu queria falar que, tipo assim, a letra A, você vai ler o quarto, O quarto, e vai ver se ele é fracionário, multiplicativo, ordinal ou cardinal. Aí, tia, eu queria falar pra ele que cada palavrinha dessa tem um... Se é fracionário, multiplicativo ou ordinal. E você vai marcar um deles. Exatamente. Certo? E cada opção só tem um quadrinho correto, tá certo? É, letra B agora. Aí você, pronto, Emile. Já marcou na letra A, fracionário. Vamos pra letra B, tá certo? Carla completou o vigésimo ano de vida. O número é vigésimo. Ele é o quê? Cardinal, ordinal ou multiplicativo? Ou fracionário? Vigésimo. Vocês marcaram o quê, pessoal? Ordinal. Ordinal. Aí, Emile, agora você vai pra letra B, tá bom, meu amor? Onde tem os quadros, tá bom? E vai marcar ordinal. Deixa eu ver aí. Isso, Emile. Agora você marcou fracionário. Agora lá embaixo, na letra B, você vai marcar ordinal. Tá certo? Já marquei. Na letra B. Muito bem. E letra C. Marcos tem o dobro da idade de Carla. O dobro. É o quê? Multiplicativo. Multiplicativo. Aí vocês vão pra letra C e vão procurar aí o terceiro quadrinho. Tá bom? Que é muito... Ótimo. Agora entendeu, né, amor? Muito bom. Vocês vão marcar multiplicativo. E na letra D. Bruna tem a metade da idade de Carla. Metade é o quê, hein? Multiplicativo. Fracionário. Na verdade, é fracionário, tá certo? Metade e meio. Quando tiver metade ou meio, tá bom, gente? É fracionário. Vocês vão marcar fracionário na letra D. Aí, tia, a gente marca no segundo... Marca o G no segundo ou é no quarto quadradinho? No quarto quadrinho. Tá certo? Aham, tá certo. No quarto quadrinho, tá bom? E letra E. Carolina tem o triplo da idade de Paula. Agora é o quê? Multiplicativo. Isso. Agora é multiplicativo. Tá bom? Então, vocês vão marcar multiplicativo. Muito bem observado, Isabela. Não tem nenhum cardinal. Tá certo? Não tem. Então, no cardinal, vocês não vão marcar quadrinho nenhum. Porque não tem nenhum número cardinal na questão. Ah, tia, ficou... Deixa eu ver. Deixa eu aumentar a sua tela. Levanta aí teu livro, Emy. Eu não tô conseguindo ver, não. Isso, Emy. É dessa maneira, viu? Correto. Aí, só... Eu só tive dúvida nessa, que eu não tava conseguindo fazer. Pode ficar correta. E o meu irmão, né, minha tia, e o meu irmão, né, que ele me ajuda a fazer o dever também, quando eu tenho alguma dúvida, ele tentou fazer comigo e ele nem entendeu o que era pra fazer. Então, era um pouquinho confuso mesmo. Agora, meus amores, vocês vão pro intervalo. Mas antes, deixem só o número aí no chat, tá bom? Beijo. Até amanhã. E se cuidem. Podem pro intervalo. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tia. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tia.